Mano olha esse vídeo velho, parece que vai ter um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, saca ai, saca ai Tem uma glock esperando por mim, M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome, bate de frente pro rato neome Calibridosa, só falo de arma, bebo sempre, eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela Ano passado sabe eu sumi, mas eu botei, mas tô por cima Eu tô fazendo por meus irmãs, me trairão do eu no coração Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior Hoje eu conquisto botando meu dom, eu era teen prior Fogo nos assista, assim que é bom Mente consumida por essa eva, quem não quer roupa de gold é sua pedra O que tem no meu percoço, o nego te cega Já desvia esse tiro e ainda pula tua inveja Eu tô em Cancun, te tiro de tudo A grana eu faço Tem uma glock esperando por mim, M4 gritando meu nome Mirei pro lado, inveja consome, bate de frente pro rato neome Calibridosa, só falo de arma, deve ser porque eu só durmo com ela Eu amo minhas cara, não amo mais ela, fuck bitch, salve mano pra dela Tudo azul, céu Carro faz luz Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Flow imaginário Tô no catimário Te ganhei otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma glock esperando É o que? Ali não é vício Ali não é vício pra mim Inveja é dinheiro e vivência é pra mim Tudo que é bom tem um burro Eu tenho a consciência É o que? O carro faz burro Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Extraordinário Te ganhei otário Uou, uou, uou Tento que gira esse jean Out!